Música É assim, toda alagada, que fica essa rua do Jardim Caravelas, um bairro que fica entre a J040 e o Anel Viário, próximo ao setor Garavelo. Toda vez que chove, essa rua fica tomada pela água. Repare que os veículos passam até com alguma dificuldade aqui por essa rua. Alguns moradores acabam ficando meio que ilhados na calçada. Essas imagens foram feitas logo após um dia de chuva, aqui ainda esta semana. Quando o tempo de chuva passa, que o sol abre, a gente vê como é que fica essa rua. Olha aqui, tem até uma grade aqui, André, que foi colocada pelos moradores nessa boca de lobo. O problema todo é que a água desce da parte alta e vem aqui para essa rua. O pessoal da prefeitura está até fazendo aqui a limpeza das bocas de lobo, das galerias. E olha o tamanho dessa galeria que fica aqui, aqui na rua JCA12. O problema é que, segundo os moradores, só fazer a limpeza da boca de lobo não resolve o problema. Isso porque as bocas de lobo, as galerias, não comportam o volume da água que desce da parte alta. E nós vamos passar aqui, André, olha aqui, o tamanho da galeria, nós vamos passar aqui para conversar com os moradores e ver os estragos que são provocados aqui em função do volume de água que vem parar aqui nessa rua. Essa senhora que estava falando comigo aqui, ela estava relatando um problema, que quando os veículos passam e a rua está toda alagada, formam ondas e essa onda acaba atingindo os portões aqui. Isso, derruba todos os portões, entra nas casas, alaga tudo, a onda parece um mar entrando na casa da gente. Já destruiu os móveis da minha filha e desse jeito não tem condição. Eu já peguei o WhatsApp da CINFRA, já mandei vídeos, já mandei fotos e eles falaram que no prazo de 15 dias, no máximo, eles estariam aqui para arrumar. Só essa limpeza que a prefeitura faz não resolve? Só está fazendo essa limpeza aqui hoje, porque sempre foi entupido, já destruiu a chuva. E só limpar também não vai resolver aqui? A gente tem que fazer mais boca de lobo aqui, porque a água não está comportando. É mais essa boca de lobo aí que fica depois de um quebra-mola, a água não vem de lá para cá. Ela só vai para aquela que tem grade, o lixo da rua. Tinha que aumentar as galerias para escoar a água. Tinha que fazer pelo menos mais umas três galerias aqui nessa rua. E há quanto tempo que vocês sofrem com esse problema aqui? Há muito tempo, isso já tem mais de cinco anos. Essas placas que estão aqui, placas de veículos, isso aqui foram carros que passaram quando a rua estava toda tomada pela água, as placas até se soltaram. Sim, foram veículos que tentaram enfrentar a água, a água empoçada aqui, a água acumulada. Não conseguiram, a maioria deles estragaram durante essa tentativa e muitos deles perderam essas placas que estamos vendo aí. O Paulo, inclusive, tem um vídeo que ele gravou, porque olhando assim a gente não tem noção da dimensão do problema. Depois, quando a chuva passa, que o sol aparece e seca tudo, a gente não tem ideia de como fica. Olha o vídeo que o Paulo fez aí no momento em que a rua estava toda alagada. Olha só, depois da chuva, na manhã desse domingo, o que aconteceu? Rua totalmente alagada, os carros ali se arriscando. Já estragaram vários carros, várias motos. Pessoas se machucaram. E, olha só, a chuva derrubou portões devido à força da água. Paulo, então toda vez que chove, vocês enfrentam o mesmo problema aqui? Sim, principalmente nesse trecho da rua, no qual as ruas paralelas, desce a água, vem tudo pra cá. Duas bocas de lobo que temos aqui não são suficientes. E, principalmente, essas casas que tem a desse lado da rua aqui são as que mais sofrem, porque derruba muro, derruba portão, invade as casas, aí é complicado. O ideal, então, seria ampliar, aumentar as bocas de lobo e galerias aqui? Sim, porque não são suficientes. A gente vê que as bocas de lobo que já temos entopem e também desmoronam, porque não é suficiente pra força da água. Tinha que construir mais galerias. Mais galerias. Antigamente, toda a água que vinha da parte alta, ela vinha parar aqui nessa rua, que é a JCA12, e ela passava por um terreno, um lote baldio, e ia parar lá embaixo. Agora, há alguns meses, construíram essas duas casas aqui, ou seja, fechou a passagem da água. Resultado? A última chuva, olha o resultado aqui. Com a onda, os veículos passavam, ônibus aqui, jogavam a água em formato de ondas. Aqui acabou estourando esse portão. A gente repara que o portão até se soltou ali, a gente pode ver de fora a fora, André. O portão se soltou. A água tomou conta aqui dessa casa. A gente vai entrar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. A água entrou aqui pela casa. A casa nem foi habitada ainda. São duas casas à venda. E o André tá mostrando aí, ó. Aqui a gente vai perceber, inclusive, em função do volume de água, caiu aqui a calçada. A calçada já cedeu. A estrutura da casa também pode estar abalada, né? Sim, senhor. Os muros caíram tudo. É o muro de arrimo que fez. Foi tudo abaixo. Olha aí, ó. A calçada já está quebrada. Já cedeu aqui. Essa parte aqui de terra, André. Vamos mostrar aqui essa parte de terra aqui. Olha aqui, ó. Nesse corredor, a calçada cedeu. Aqui desse lado. Desse lado também a calçada cedeu. Aqui, ó. A terra está fofa, né? Todo o aterramento aqui foi levado pela força da água que vinha lá de cima, que veio lá de cima. E olhando aqui, ó. O muro de arrimo das duas casas, ele veio abaixo. A gente vai até descer lá para a gente ver a gravidade do problema. Mas o volume de água que desce é tanto assim? É muito. Aqui vem do setor, tudo de embaixo, né? É que para aqui, não sai não. Aí, com a força da água dos carros jogando aqui, foi aumentando a questão de ondas. Isso, senhor. Foi, caiu tudo abaixo. Agora, esse problema aqui, para ser solucionado, precisaria o quê? Construir mais galerias? Sim, senhor. Mais galerias. Só que ali não suporta. É vazão que é muito pouco para sair lá embaixo. Aqui tinha o muro. O muro cedeu. Aqui caiu. Isso aqui, ó, que eu vou pisar aqui, isso aqui é o muro, né? De fora a fora, é o muro aqui das duas casas. Porque antigamente a água passava pelo lote baldio e ia parar nessa área de vegetação aqui, ó. A água passava toda aqui. Com a construção das casas, né? Criou uma contenção e o resultado foi esse. A água invadiu, né? E a gente pode ver aqui, ó, dos dois lados, nas duas casas aqui, o muro desabou e o aterramento veio abaixo também. A força da água foi tanta que estourou o portão, os portões aqui, e foi lavando tudo. Olha o tamanho da erosão que foi se formando por causa da força da água que vem lá da parte alta do setor Caravelas. E esse problema do alagamento aqui dessa rua é tão antigo que o Tiago, que mora aqui há 15 anos, né? Há 15 anos, ele criou até uma espécie de portão duplo aqui pra conter a água, foi isso, Tiago? Uma das alternativas que a gente encontrou pra amenizar mais a entrada da água aqui, porque... O que é pedir? Isso aqui é muito da água, quer muito... Como é que é? Os carros passam e jogam a onda de água aqui? Sim, principalmente ônibus, caminhão... E aqui é uma linha de ônibus? É uma linha de ônibus, na hora que eles passam, que abalam, assim, a pressão da água é muito grande. Vamos até dar uma olhada nas imagens feitas por moradores aqui da rua. Quando a rua está tomada por água, os carros passam com dificuldade, a água cobre toda a rua, e isso aqui acaba piorando o problema, porque o carro passa, gera essa onda, olha a onda que a gente vê nessas imagens, e essa água que vem em formato de onda vai batendo aqui nas paredes, e aí você acabou tendo que fazer isso aqui. Eu fiz um segundo portão. Olha aqui, ó. Então, na verdade, aqui... Tem mais um portão, porque se eu não faço aqui, o meu portão também cai, e os dos vizinhos aqui, a maioria cai. E você também levantou, né? Sua casa está numa parte mais baixa, você já levantou isso aqui. Se não tivesse essa rampa aí, a possibilidade de a água entrar aí era ser bem maior. A gente viu o pessoal da prefeitura desentupindo as galerias, mas só isso aí, então, não vai resolver o problema. Aqui eles teriam que fazer uma abertura aqui, uma vala maior, com fluxo, para poder... A água, que a vazão da água dá uma vazão melhor, porque a manilha aqui, ela é uma manilha muito... Essas duas galerias que tem aqui não resolvem o problema. Ela é muito fina, tem que ser uma vazão, uma manilha maior, para poder, para o fluxo da água, ir embora. Você também já teve problema com a água entrando em casa? Eu já era morador dessa rua, morava ali naquele barracão. Quando eu cheguei em casa, no momento de chuva, quando eu abri a porta, tinha meio metro de água dentro da minha casa. A casa tinha sido invadida? Nada, meus móveis estragou, que era de madeira daqui, esse compreensado estragou tudo. E a minha vizinha lá da frente, na hora da chuva, passando um ônibus para lá e para cá, o portão dela cedeu, tombou para dentro, ela largou a casa dela todinha dentro também. A única solução aqui que tinha, quando salvava, quando tinha o lote vazio, a água vazava. A construção? Agora com a construção, você viu, arrebentou o muro, acabou com tudo. A Andrea, que mora aqui nessa casa, ela também teve que buscar alternativas para conter a água da chuva. Esse muro aqui de alvenaria, você fez para evitar que a água passasse aqui? Isso, para conter a água, porque isso aqui vira um rio. Aí agora, como vocês estão vendo, ônibus passando... Aliás, aqui é uma linha de ônibus, né? Passa ônibus de transporte coletivo. E quando o ônibus passa, em época de chuva, a água vem toda parar aqui dentro? Vem, entra tudo para dentro de casa, porque aí forma uma onda e leva a água toda para dentro. E esse muro, então, você construiu para evitar que a água dessa onda que vem para cá entrasse na casa? Isso mesmo, porque senão a água aqui toma conta da casa. E aqui essa calçada mais alta também foi uma forma até de se prevenir? Foi. Só limpar aqui, as galerias não resolve? Nada, não resolve nada. Nada, nada. Tem que fazer mais galerias. Todo problema aqui acontece porque não tem galerias pluviais aqui na parte alta do bairro. Então, toda a água da chuva desce. Aqui são várias ruas que jogam a água aqui nessa rua que fica no final. Resultado disso acaba sendo o quê? A água fica acumulada e aí quando os veículos passam, joga a água aqui. A casa da Dona Ivoneide, que fica até na parte mais alta aqui, já arrancou o portão com a onda provocada pelos carros? Provocada pelos carros. A água vem e entra tudinho ali pra dentro aqui. Esse portão aqui já caiu vários... Então, já arrancou esse portão mais de uma vez? Mais de uma vez, já arrancou umas três vezes já. Pra resolver o problema da Dona Ivoneide e de todos os moradores aqui, a água acumulada, ela fica aqui mais ou menos um trecho de um quilômetro aqui nessa avenida. É mais ou menos um quilômetro que fica alagado aqui. E a saída. Então, pra vocês que moram aqui, não tem outra a não ser construir mais galerias pra escoar a água que dá chuva. Construir mais galerias pluviais, tanto nessa rua quanto nas ruas paralelas. Só limpar a boca de lobo e se paliativo não resolve? Não resolve. A solução, então, é construir galerias lá em cima pra evitar que a água se acumule aqui embaixo. Sim, pra que não chegue um volume tão grande de água nessa rua de baixo e que alague, né? É a solução. É a solução.